Querido Mestre Wu e todos aqueles que frequentam a Praça da Harmonia Universal, nesses 46 anos em que vocês trazem paz para Brasília, eu, em nome da URI, da Iniciativa das Religiões Unidas, quero me juntar a vocês e dizer que somos muito agradecidos por tudo isso que vocês têm feito de bom. Como recentemente nós perdemos um grande líder religioso, um grande apóstolo humanitário, D. Pedro Casaldália, eu gostaria de trazer aqui o seu poema chamado A Paz Inquieta. Dá no Senhor aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração do refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas, a paz do pão da fome de justiça, a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que a tanto xalão como salão. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Parabéns, Praça da Harmonia Universal. Felicidades, nosso querido Mestre Ru. Um beijo.